Olá, tudo bem? Agora nós vamos resolver essa questão da prova de matemática e suas tecnologias do Enem 2020. Confere aqui a resolução. Uma torneira está gotejando em um balde com capacidade para 18 litros. No instante atual, o balde se encontra com ocupação de 50% da sua capacidade. Como é que eu interpreto já isso aqui? Metade da sua capacidade. 50% de 18, ou seja, 9 litros. A cada 1 segundo, caem quantas gotas? 5 gotas de água na torneira. E uma gota é formada em média por quanto? Ou 5 vezes 10 a menos 2 ml. Quanto tempo será necessário para encher o balde partindo do estágio atual? Ou seja, o estágio atual dele, ele tinha 18, aí menos os 9 que já tem, eu preciso preencher 9 litros. 9 litros, eu vou achar aqui um tempo, por exemplo, que ele diz que a cada segundo eu vou botar de X segundos. X segundos. O que eu sei, ó, eu quero isso aqui, mas eu sei o seguinte, que vão ser 5 gotas, ou seja, 5 vezes, 5 vezes, 5 vezes, 5 vezes 10 a menos 2 ml's, né, ml's, ml's, em 1 segundo, em 1 segundo. Vou melhorar isso aqui, ajeitar isso aqui direitinho e colocar nas unidades compatíveis. Porque 9 litros são 9 mil ml's. Ah, e agora eu vou conseguir. Ver o que é que eu coletei aqui. Bora lá. 18 litros, já tem 50%, tem 9, falta 9 litros. Vão faltar aí 9 mil ml's. Mas eu sei que a cada 1 segundo são quantas gotas? 5 gotas. 5 vezes 5, vezes 10 a menos 2. Beleza? É isso que a gente tem. E agora, agora, eu vou fazer essa regrinha de 3. simples e direta, porque mais gotas, maior volume você quer colocar, maior intervalo de tempo você vai precisar. Então, se nós fizermos aqui, meio pelos extremos, nós iremos obter 5 vezes 5, 25, vezes 10 a menos 2, na verdade, x. Isso é igual a 9 mil, 9 mil, que é 9 vezes 10 a terceira. Vou deixar 9 mil mesmo, 9 mil aqui. Aí, Rui, o que é que a gente faz? Esse 25 vezes 10 a menos 2, está multiplicando e ele vem para cá dividindo 25 vezes 10 a menos 2. Se nós pegarmos 9 mil e dividirmos por 25, 9 mil, eu faço assim, 9 mil dividido por 5, dá 1.800. Preciso dividir por 5, que é, afinal de contas, 5 vezes 5, dá 25, aí. 1.800 dividido por 5, dá 360. Mas aí, eu vou ter, ó, 360 e esse 10 a menos 2, que está aqui, o quê, galera? Que está aqui, o denominador vai passar lá para o numerador como sendo 10 ao quadrado, né? Quando inverte a base, muda o sinal do expoente. Não esquece que A elevado a menos N é 1 sobre A elevado a N. Então, foi isso que a gente fez, né, ou não? Passou para lá, mudou o sinal do expoente. Então, agora, olha o que é que a gente tem aqui. Nós vamos ter o seguinte, viu, o que é que nós temos aqui? Eu vou chegar aqui e vou ter 36 mil horas, 36 mil horas, ou 36 mil segundos, desculpa. 36 mil segundos. Mais 1 hora são 3.600 segundos. Não podemos esquecer, porque 1 hora é 60 minutos. E cada minuto é 60 segundos. Então, 60 vezes 60, 1 hora, vão dar 3.600 segundos. 3.600 segundos. Então, 36.600 segundos aqui, ó, vai dar 1 hora. Então, nós vamos ter aqui 10 horas, 10 horas, 10 horas, 10 horas, escrevendo aí mais ou menos em notação científica, né? É 1 vezes 10 a primeira, cuja resposta encontra-se aqui na alternativa B. Então, ó, bem legal, era 18, 50%, sobrou 9 litros, para completar 9.000 ml, aí tem 5 gotas a cada 1 segundo, 5 vezes o volumezinho de 1 gota, e a gente fez essa proporção, ok?